Boa tarde pescadores, vamos pra mais uma lida aqui, Rio das Antas, começo da represa, se inscreve aí no canal, deixa um like, vamos largar os caiaques, vamos começar a pescar, hoje o dia tá quente, tá bom, sexta-feira, vamos ficar sexta e sábado, vamos ver se arrancamos aí uns jundiais, uns pintados, o xirimba aí arrumando as trahas, disse que vai pegar, vai garantir o frito pra nós, vai pegar nada, vamos ver então, agora vamos pescar até madrugada, não, vamos subir daí, vamos descer pescando, não sei a hora que vamos descer, não sei a hora que vamos descer, não sei a hora que vamos descer, deixa a chave por aí, a caminhonete aberta, e aí eu tenho um lancerno lá dentro, eu tenho um cavalo que eu não puxo assim, parece que eu vi, parece que eu vi, parece que vem a caminhonete, ela vai assim ó, ela faz, não vai mais baixo, já fica dentro e dá, fica a fita aí, vai assim, não importa, não importa, não é? parece que não, o peso do motor 10, 15 quilos, pesa o dobro né? não, vai perder nem a parte, vai ser a dor, deixa ele no ó, vamos por ali, por cá Partiu pescari 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 O dublê, olha aí o dublê, que beleza, tá bom, tá bom, aqui também eu tenho outra, ah, escapou, meu, cara Tá passando ali, pintado Tá na tolinha É bom, cara, esse aqui, hein Esse é grana Aqui, ó Bateu pesado, cara Que lindo É pintado Pensa na pancada É jundiá, eu estranhei, cara Eu estranhei que bateu pesado Jundiá é bom pro frito Vai trabalhando aí, o peixinho Peixinho miúdo Pintadinho Pintadinho, ó, pintado bom Pintadinho 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 Na noite fria Saindo a fritada Uma caipirinha pra esquentar a noite Na costa do rio da Xanta Lareirinha acesa, o Mike quebrando, pegando lenha Peixinho ta pronto Peixinho com uma caipira velha das mares Tá estragada Isso não tem preço pescador Sobrou só a ossada cara Debuiemos peixe O Xerimba ta na batata assada Batata assada no fogo O Xerimba já ta desmaiado Sim, falaram que não tinha coberta Escolha, escolha Porque Eu vou comer nessa box Um poberço Porque amanhã o bicho pega Pegar mais uns pintado Que tão bons os fritos de pintado Deus o livre Bom dia Amanheceu na costa das antas Vamos ouvir os passarinhos E depois vamos pescar Começou bem o Xerimba na manhã Começou bem o Xerimba na manhã Pegou um? Mostra ai Ergue ai Ergue ai Ergue ai Olha o tamanho Olha o bichinho ai Eita Só sem querer mesmo pra pegar Porque ta difícil O Xerimba ta ligado Vai onde Mike? Limpa bem Limpa bem Ta ventando muito Vai mudar pra chuva Vamos lá Vamos começar Sábado de manhã Derrubar todas as varas na água Pra ficar bom Vou pegar um pau Tá pesado? 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 Pegou pela pança Pegou pela pança Pegou pela pança Saiu 1º da manhã Saiu 1º da manhã de sábado Vamos largar Pequenininho Vai pra vida Pequenininho Pesado É Amigou Peque Pesado Dosta Plane Saiu mais um Pintado bom, pelo jeito Ih, vem, vem passando pelas pauleiras Aí, ó Aí o pintado Saiu mais um Pequeno É tão pequeno Peguei pelo meio, acho Que vem arrojando Aí, ó Nossa, um jundiazão, cara Saiu um jundiazão bonito, ó Belo de um jundiazão Mais um pra encerar o sábado de meio-dia Vou fazer um lanche e depois vamos pra pesca de novo de tarde Um jundiazinho, vou soltar Bem pequenininho Vai pra vim Vou ver o que aconteceu comigo lá Ficou preso no quê? Prendeu pelo pico? Calma Calma Se tu bota as unhas e te abre também É uma garupa Ficou preso na ave O pico dele é fin É... Tá afiado, cara Vai ter que... Espera aí Tu puxa aqui, ó Daí tu... Tira aí Tem que segurar o pescoço deles não Não vai sair picando Dá pra não quebrar o bico dele Vai ficar um pouquinho também Vai sair novo pra pescar Tá bom Tá bom Se ele sair daqui a pouco Tá bom Pensa de brabo Calma Eita Vamos soltar o bicho Vai Mergulho Mergulho Ele vai sair em algum lugar Tá vendo que ele vai sair Olha ele lá Mergulho Saiu lá Salvamos o bicho Tá pronto pra pescar Referi a pescada do xerimba Vê se você pega Ah, mas pegou uns Pegou mais que nós, Mike Aí, ó Mas também já botei 10 distantes Deu boa Já botei 10 distantes Nós também lá perdemos vários Mas ali tá puxando que Deus o livre Só que se não puxar com o peixe Aqui em rosca Não Não tenho mais Não tenho mais Vamos começar O sábado de tarde Aí pescando Aqui é poço Aqui Um lugar fundo Vê se sai mais algum jundial Algum pintado Pintado? Já de ser, eu acho Mas é bonito Pintadão Pintadão na minhoca Que firmada Que firmada É bonito também Peço de um jundial Nossa Só outra hora De pintadão Aí pessoal Como é que isca a minhoca Aí pra Pescar pintado Ou jundial Tem que deixar tudo as pontas Isca 3 minhoca 4 minhoca E deixa as perninhas delas pra fora Se mexendo assim Assim vai ser fatal Pensa na firmada que deu Na minhoca Nossa Olha o tamanho dos pintados Que tá saindo Olha aí rapaziada Tamanho dos pintados Mais um pintado Um jundial Errei de feio Bom Mais um Tava comendo uma pocã Não deixa eu nem comer Ó Pocãzinha aí Tá na linha Só pintadão Só pintadão Agora vou comer a pocã Nós nem almocemos né Mike Não Toquei muito direto Foi lá que resolveu Abrir o sol A gente só parou Foi lá salvar Aquele biguá lá Aí peguei uma merenda E descemos até esse ponto aqui Que É bom de pesca esse ponto E deu certo Amor Tô pintado Meu Deus Briga É bruto Olha só Tá bacana Eu aqui também tenho um É só a linha que tá vindo aqui Que fez pedaço Não 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 Deixa eu Deixa eu Deixa eu Aqui o meu tá Tá engolindo Cara faz Ó Cozinha aqui De um peixe Não Não Ele vai desenroscar Eu vou ali desenroscar Tá um metro de fundo Vem 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 Pintado Dá Pintado E aí 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 Fazia meia hora Olha Olha Tamanho do pintado Olha que bonito cara Duas horas que tava pego E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos carregar os caiaque E vamos pra casa E aí O tempo já tá se armando pra chuva Eu vou pescar de novo amanhã Vamos Encerrando a pescada aí Sexta e sábado Deu boa? Saiu uns peixinhos aí Saiu um peixe grande Mas foi bom Se inscreve aí no canal Vamos bater os 10k E depois vamos fazer um sorteio De um De um caiaque aí Top aí Dos pescadores aí Beleza gurizada? Valeu, abraço, até o próximo vídeo Tchau